E na feira do gado de Campina Grande, hein pessoal? Dentro dos curral, vamos dar aquela passada e mostrar pra vocês que o negócio aqui é bom Pra vocês que querem comprar aquelas bezerradas boas Pra você que tem aquela solta aí, tá colocando naquele seu cercado e com pouco tempo tá faturando em cima Porque o preço é bom, viu? Tem quantos aqui dentro? Ah, quanta um pelo outro? Tudo fêmea, né? Então todas fêmeas aí, ó 25 bezerra fêmea Pra você que quer levar aquelas bezerradas boas O preço é bom, viu pessoal? Só a R$ 1.500,00 aí, ó Você não deixa o contato não, né? Só na feira Só na feira aí, ó Se interessou, então aqui todas são fêmeas, pessoal Bezerrada boa, viu? Nessa quarta-feira, 25 de outubro de 2023, viu? Esse é o polo do canal Não fique parado Vem-se embora comprar bezerra No preço a R$ 1.500,00 aí, hein? Boa, de verdade Vem junto E já dentro de mais um curral Você dá aqui uns bezerros aí Tamanho Bem parecido com o anterior Só que aqui são machos, viu? Uns bezerros machos aí, ó Aqui tem 18 Entrando dentro pra você dar aquela olhada É do seu Fernando, viu pessoal? Se você quer comprar uns bezerros bons É só procurar o seu Fernando Que você leva assim, viu? Leva assim, ó Bezerro bom Seu Fernando, você perde a conta aqui? R$ 1.550,00 R$ 1.550,00, viu pessoal? Agora me diga se você encontra em qualquer lugar, aí, ó R$ 1.550,00, viu? Bezerro bom pra você tá colocando aí naquele seu cercado, né? Com o ano aí vai tá garrotão Vamos para mais um curral Vamos junto Obrigado, seu Fernando Garrotada boa, hein? Olha aí, pessoal Aqueles garrotos machos aí, ó Garrotão Barbelado Gado bom, viu? Oi, oi, oi Olha aí Genética boa Pra turma que gosta de levar a qualidade Olha isso daqui como tá bonitão Oi, 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 oi Oi, 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 garoto Olha aí, ó É assim, viu? Curral bom de primeira E o preço, Paulo Só a R$ 2.760,00 aqui Vamos, pessoal R$ 2.760,00 aí, ó Vamos só conferir com o seu Fernando É a R$ 2.760,00 aqui R$ 2.760,00, seu Fernando R$ 2.760,00 aqui, hein, pessoal? Só a R$ 2.760,00 aí, ó O negócio é bom Agora você diz Eu quero umas bis errada fêmea, Paulo Olha aqui, ó Tem, viu? Aquelas bis errada Aquelas garrotas boas, hein? Aqui você encontra, viu? Grande, viu? E o preço é bom O preço é bom Vamos primeiro mostrar aqui Dentro do curral Pra você que se interessa Aqui só a R$ 1.500,00 Só a R$ 1.500,00 aí R$ 25,00 Bezerra fêmea O rapaz pedindo aí A R$ 1.500,00 Dá pra ver que o negócio é bom, hein? Dá pra ver que o negócio é bom Mas você quer comprar aí Pra colocar naquela sua Solta, até mesmo Tá revendendo, hein? R$ 1.500,00 Tem conversa Tem chorinho Então é isso daí, pessoal A gente vai ficando por aqui Tem mais alguns curral Com gado, mas O pessoal não estão dentro A gente vai Tá encerrando por aqui, viu? Valeu, pessoal Chegou por aí Aproveita, curta e segue, viu?